Ai ai! Nossa senhora, eu estava aqui vendo essas pessoas se divertindo na praça! Ô tiozão, toma chute, trouxa! Tchau, tia! Nossa, eu fui bem idiota, descapa pessoal! Ah, o Vino anda me ensinando umas besteiras que não era pra eu aprender! O meu papai, o minha aranha fica muito chateado comigo! Quem tá aqui? Quem é esse? Parece que tá procurando alguma coisa! Ei, senhor! Você quer ajuda? Ah, um bebê inofensivo sozinho! E não! Oi, bebê! O que você quer comigo? O que o filho do Homem-Aranha está fazendo sozinho aqui na praça? Ai, eu estava incomodando algumas pessoas! Incomodando? Ai, estou gostando! Bebê, por um acaso, seu pai está onde? Meu papai está na lua de mel! Como mãe? Nada a praça! Pera aí então, deixa eu dar uma checada! Eu estou bem sozinho aqui! Não tem ninguém pra me salvar, caso eu morra! Mas por que você quer saber disso, Vino? Calma, estou olhando no Maze Bank, naquele guindaste! Seu papai não está por aqui mesmo! É porque eu tenho essa coisa que eu quero te mostrar! O que você quer me mostrar, meu amigão? A bazuca tira poderes de herói! Bebê, isso é um sequestro! Você está preso! O que? Não, não, não! Por favor, não me sequestre, senhor! Eu sou uma criança! Eu vou fugir! Eu vou fugir desse maluco! Não, eu vou acabar com seus poderes! Toma! Ele tem a bazuca na boca! Toma! Ai, droga! Volta aqui! Toma! Isso, consegui! Agora eu vou pegar meu veículo! Eu vou ser sequestrado por você? É isso que eu estou falando! Você não está entendendo! Sobe dentro dessa jaula aí, garoto! Ai, droga! Droga! Eu vou entrar na jaula! Eu vou te bloquear ali! Ai! Calma, calma! Como é que eu vou subir aqui? Eu sou muito pequenininho, Venom! Ai, sobe aí, bebê! Dá os seus pulos! Você é o filho do Homem-Aranha! Ai! Nossa, eu estou super preso dentro da jaula! Droga! Galera, olha que doideira! Parece que o Venom sequestrou o filho do Homem-Aranha e colocou ele dentro da jaula dessa picape! E eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje o bebê Homem-Aranha vai ficar desaparecido! E com certeza é por causa disso! E a missão do Homem-Aranha vai ser encontrá-lo até o fim do vídeo! Então vamos acompanhar essa história até o final pra gente ver se ele vai conseguir ou não resgatar o seu filho! E se eles vão conseguir voltar a ser uma família bem e feliz e unida novamente! Fica até o final comigo porque eu também estou super curioso pra saber como vai desenrolar essa história! Então, bora ver o que o Venom vai fazer agora! Ai, ai! Por favor, não me machuca, meu irmão! Ai, os pâncreas! Vou te levar para o interior e teu pai nunca vai te achar! Não, não! Por favor! O meu papai, ele é o melhor papai do mundo! Ele não vai deixar você fazer isso comigo, seu infeliz! Ah, ele está de férias com a sua mãe! Nunca que ele vai lembrar de você! E eu vou fazer um experimento com você! É claro que ele vai lembrar de mim! Ai, ai! Boa! Boa! Ai, ai! Eu que me ajuda, por favor, papai! Eu estou preso! Vamos para o interior! Ah, pra onde que você está me levando, Venom? Ah, nós estamos... Estou te levando para um lugar muito secreto que irei fazer uma armadilha para o seu pai! Ai, por favor, papai! Ah, lá, 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 lá... Opa! Chegamos na velha construção da família Rambo! Ai, não! Ai! Pronto, bebê, aqui... Eu vou perder esse carro, mas... Eu vou acabar com o seu pai! O que que você vai fazer? Rezinha aqui no meio dos explosivos! Se você bater, vai explodir, Venom! Pelo amor de Deus! É, por isso que eu sou um bom motorista! Pronto, agora sabe o que que o Venom vai fazer? Você fica caladinho aí, garoto! Venom, por favor, toma cuidado! Não me explode, Venom! Aqui! Ai, caramba! Galera, parece que o Venom tá bolando uma super armadilha pro pai do Homem-Aranha! Nossa, pro pai do Bebê-Aranha, quero dizer, né? Ele tá botando vários explosivos ali, ele botou a picape entre dois explosivos! Pra quem não sabe, no GTA V, esses tubos, assim, grandes, são explosivos, galera! Se alguém atirar ali, estoura tudo e mata todo mundo à sua volta! Então, vai ser muito difícil deles fazerem o resgate do filho deles! E tomara que ele não chame mais alguns vilões pra cuidar ali da ocasião, né? Ai, caramba, Venom! Você tá botando mais explosivos ali, né? Isso, e agora eu vou colocar sabe quem? O quê? Os meus súditos, Hulk's Vermelhos! Olha lá! Ai, droga, droga! Tomara que o papai consiga entrar aqui! Ai, caramba! Eu não acredito que o Venom fez isso com o bebê Homem-Aranha! Eu vou ter que salvar o meu filho! Ele tá no meio daqueles explosivos! O que o Venom vai fazer agora, hein? Haha! Pronto, meus súditos! Quando o Homem-Aranha chegar, vocês podem acabar com a raça dele! E se ele der um jeitinho em vocês, explodam tudo! Principalmente esse bebê! Ah, 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 ah! Ah, que delícia! Caramba, eu tô muito encrencado! A Spider-Gwen já deve estar chegando aqui daqui a pouco! E ela vai me ajudar nessa missão! Porque a gente tem que resgatar o nosso filho! Mas, galera, o Homem-Aranha tá super encrencado, velho! Nossa Senhora, amor! Nossa Senhora! Tá até fazendo barulho de areia, galera! Ai, ai! Nossa, que doideira! Que doideira, cara! Ai, tá! Agora, o que o Homem-Aranha vai ter que fazer? Eu acho que ele vai ter que... Junto com sua namorada... Ai, namorada chegou! Oi, amor! Amor? Olá, amor! Oi, tudo bom? Tá coçando a cabeça por quê? Machuquei? Não, olha ali pra frente! O nosso filho foi sequestrado! O quê? Quem fez isso com o nosso bebezinho? Foi aquele maldito do Venom, amor! Você não contratou uma babá de bola pro nosso bebê? Ah, eu contratei a Jaqueline! Ela é a mais barata! Ah, é a Jaqueline! Aquela... É! Amor, então! Ah, a gente vai ter que dar um jeito de salvar nosso bebê! Ah, tá, tá, tá bom! Vamos salvar nosso bebê, então, ô... Ô, 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 Spider-Man! Ai, meu Deus! Olha, eu vou na frente, vou me escondendo e você também! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Ai! Mas, Gwen, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente explodir tudo, o nosso bebê vai morrer! Ai, meu Deus! Eu tô até com medo de dar um tiro no Hulk, porque se explodir eu tô ferrada! É verdade, o pior é que a bala... Pronto, vem! Não! Ah! Não, não, não! 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 Pega, pega, pega! Corre! Não! Corre! Corre! Hã? Corre! Corre! Deu tudo... Porra, o Venom... Deu tudo certo, já era, o carro... Deu tudo certo, pronto! Amor, será que deu certo mesmo? Amor, meu Deus do céu, amor! Ainda bem que você tomou aquela pílula de contra-explosão! É! Nossa senhora! O Venom, ele prendeu o carro e que não tinha como fugir! Ele foi muito inteligente! Sabe o que eu vou fazer? Ele é muito inteligente, mas eu sou mais! Mulher é muito mais inteligente que homem! Ai, prontinho, amor! Boa, amor! Pronto! Ai! Obrigado! Isso é o que você faz, que eu sou a princesa! Ai, pronto! A gente só põe o nosso bebezinho daquelas... Das garras daquele nojento! É verdade, agora o que a gente vai ter que fazer é derrotar ele! Ele deve ter ido lá pra cidade, vamos ter que derrotar ele em família! Isso! Nossa, isso vai dar um trabalheira no menu pra gente configurar isso tudo! Mas vai ficar muito legal! Galera, agora a família do Homem-Aranha vai lá no centro derrotar o Venom! Vambora! Ai, caramba! O Venom tá aqui! Não, eu vou pegar ele! Eu vou pegar você, Venom! Socorro! Como que você escapou? Ai, toma! Como que você escapou, Homem-Aranha? Eu liberei o meu filho! Você prendeu o meu filho! Não, 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 não! Pronto! Ai, meu Deus do céu! Você é muito forte! Toma, Venom! Ai, toma! Sai daqui! A sua sorte que eu tô sem lançadores de teia! Sai daqui! Ai, toma! Ai, errei! Você é muito baixinho, Homem-Aranha! Ai, eu convido você virar o bebê Venom! Toma! Calma! Ah, bebê Venom! Ai, meu filho vai acabar com você porque ele é muito mais forte! Au! 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 Não, não, não! Não posso! Eu não posso! Au! Volta aqui, Venom! Au! 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 Toma! Au! 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 Bebezinho que vai comer seu Prankless e o seu bumbum! Eu vou comer tudo seu, Homem-Aranha! Ai, droga! Bazuca! 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 Vou acabar com sua raça, tá? Nível daqui! Ai, o bebê Venom, galera, ele é pior do que o próprio... Eu sou o pior de tudo! Ele é pior do que o Venom porque ele é tipo o Baby Zumbi do Minecraft, tá ligado? É pior do que o próprio... Ai! Vou te engolir! Olha os Prankless! Foi mais! E agora a Hiper Mega Sabe o quê, Homem-Aranha? Sabe o quê? Feger FX! Isso! Ele tá explodindo! Pbiu, piu, piu! Toma! Ai! Por último! Ele tá explodindo o Kriptonita em mim! Minha fraqueza é Kriptonita... Ih, não! A fraqueza do superorno é Kriptonita... Então eu sou de boa contra isso, otário! Você é contra uma britadeira que eu vou comer! Azulando Marisa! Ah, tô cansado, tô cansado! Tá cansado com o meu poder do cansaço! Ai, 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 ai... A britadeira não! A britadeira não, baby! kwestia! A minha mal, a minha mal, bebê, ai droga. Nunca mais vai soltar a teia. Já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar esse caminhão, a única fraqueza do bebê Venom é ser atropelado por caminhões, então... Que cerveja, eu odeio Itaipava. Eu odeio a cerveja Itaipava. Vagabundo, qual foi, Tuzão, vai tomar, hein? Ele persegue o feliz, toma aqui. Eu tava numa aventura e tava mexendo assim. Lixo, você é muito devagar, tem que ser... Ai, eu repilante igual um bebê. Ai, não, eu odeio Itaipava. Eu vou acabar com o bebê Venom. Eu prefiro o log-nick da Heineken. Toma, bebê. Ai, eu quero Heineken. Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu derrotar o bebê Sonic, o bebê Venom e o Venom. E aí, a gente conseguiu liberar a nossa família e salvar o nosso bebezinho do mal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima, valeu, falou e... Agora, amorzinho, vem aqui é que eu vou te dar um beijinho, meu neném. Muah, 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 muah.